Aí, ó, ó o paté até o punho aí, colocando o motor da W20, vamos para o lado da QI aqui, ó, essa QI aqui, ó, essa é 430, do lado de lá, tá vendo assim, ó, de coice, do lado de lá, pra tirar o motor de tração tem que tirar a bomba, a brincadoria, o motor de tração bagaçou, ó, vai vendo, aqui dentro tá tudo ranhado, tudo ranhado, deu o que fazer pra nós tirar os pistões aí, que os pistões, tudo desgraçado, ó, vamos pegar um mais limpo aqui, um mais novo, ó, tá vendo como que é, olha, olha esse aqui como que tá, ó, tudo desgraçado, tudo desgranhado, ó, olha as laterais dele aqui, tá vendo, tudo fundido, ó, aí é todos, não só não, tudo fundido, ó, fundido, fundido, ó, aí, agora eu vou pegar essa lixinha aqui, ó, vou dar um talentinho aqui dentro, vou dar uma lixadinha aqui, nesses cantos, tentar, aí, aí outra coisa, aí outra coisa, os anel daqui, ó, desapareceu, não sobrou nenhum, 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 ah, esse aqui sobrou, sobrou não, ó, sobrou um, vai tá nessa situação aqui, não tem, ó, esse não tem, esse não tem, e ó, olha o tanto afundido, ó, esse é o motor de tração da 430, então vou tentar, tentar recuperar o bichinho, olha que situação, tá feio, pois, hein, o que mais tá judiado é esse aqui, ó, olha, até reparo aqui, ó, esse é o mais judiado, motor de tração da 430, vamos tentar recuperar o bichinho, anel ali, tá bom, vai, Serginho, nossa, não faz nada sem eu, meu Deus do céu, gente, minha Nossa Senhora, Hã? Esses dois, o suporte aqui, ó, isso aqui, ó, claro que tem, vai 3, né, é esse que não precisa, é 3, pode tirar, tira, 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 olha que que é máquina, tem máquina que tá lá fora, esperando, ó, na fila, olha o Joãozinho aí, da, da vovozinha, o Joãozinho da vovozinha, essa é a vovozinha, motorzão Perk, mercadoria também, hein, aquela ali também vai entrar o Perka, tá aqui, ó, só o Mi da Pipoca, tchau, obrigado.